Eu quero mostrar pra vocês o cultivo da Wanda, tá vendo? Agora são 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, e aqui elas estão pegando sol, elas pegam sol aqui, olha o comprimento, olha o tamanho dessas raízes. Daqui a pouco eu vou ter que enrolar porque tá quase pegando no chão, tá vendo? Essa aqui eu ganhei de uma amiga, ganhei de uma amiga muito querida, muito especial. Essa daqui ela tava na sombra, não estava desenvolvendo, tá vendo? Olha, raízes novas, eu ainda nem troquei, nem enchi as sacolinhas ainda de chup-chup, tá vendo? Pra poder mostrar pra vocês uma coisa. Olha isso aqui, essa raiz, ela furou, simplesmente furou a sacola. Eu tenho sombrite, tá vendo? Eu tenho sombrite aqui, ainda tenho que terminar, fechar essa área e um pedaço daquela área de lá. E o que eu quero falar pra vocês? Vandas não gostam de ficar na sombra. Eu tenho essa pequenininha aqui, que é uma mudinha pequena. Ela não tava desenvolvendo, nem na verdade a única que tava desenvolvendo era aquela. Eu tirei da sombra, no lugar onde elas estavam. As folhas já estão mais endurecidas. Essa aqui foi a minha primeira. Olha, eu ganhei num sorteio do orquidário, em poro das orquídeas. E eu não soube cuidar, deixei ela na sombra e ela não tava desenvolvendo. Aí agora vocês podem ver, olha, raiz, raizinhas saindo aqui. Vocês podem ver as raízes. Olha o tamanho aqui já, aqui embaixo. O que que Vanda gosta? A Vanda gosta de umidade. Então, o meu chão, quem ainda resistiu, né? Tem grama aqui ainda. Tem grama. Como é que rega? Rega-se duas vezes por dia. Se você tiver essa disponibilidade, se você tiver tempo e condições de regar duas vezes ao dia, você rega. De manhã cedo, antes do sol bater. E rega também no final da tarde. Depois de umas duas horas que o sol já não esteja batendo mais nelas. Hidratar. Como que eu faço? Muita gente usa tubete. Eu não uso tubete, uma, porque tem que comprar. E eu gosto muito de usar o que eu tenho em casa. Eu já tinha sacolinhas de chup-chup, já fiz outro vídeo falando sobre isso. E eu acho que o tubete fica pesado, sabe? A sacolinha de chup-chup, não. A sacolinha de chup-chup fica leve, porque é só mesmo o peso do líquido. Não tem o peso do tubete mais o líquido puxando a raiz para baixo. E igual essa daqui, que é enorme. Aqui tem uma, duas, três, quatro sacolinhas. Mas ela é muito grande. Tá vendo? Vocês podem ver que tá seco. Mas eu não posso molhar agora, porque tá pegando sol. Filtrado. Aqui em cima eu tenho o pé de maracujá, né? Que filtra o sol. Então, você molha duas vezes por dia. E deixa as sacolinhas para hidratar. E como é que faz a adubação? Eu bato, eu até ponho adubo foliar. Mas eu gosto mesmo... Ó, chega tá saindo poeirinha. Não sei se dá pra ver no vídeo. Eu gosto do sachê. Deixa eu ver se aqui na minha mão dá pra ver. Tá vendo? Esse pozinho preto aqui, ó. É adubo. É do sachê de adubo. Então, eu deixo o sachê. O sachêzinho. Esse sachê aqui, gente, é rimitsu. Tá? Cada três meses... Olha lá o poeirinha caindo. A cada três meses eu troco. Já esse aqui é de liberação lenta. Que ele já veio, que a minha amiga já me deu com esse adubinho. E aí, eu... Toda semana, todo sábado, eu aplico o ceacrópio, que também é uma solução que eu já ensinei no vídeo. Tá? Já ensinei no YouTube. Tem um vídeo falando sobre o ceacrópio, como é que eu uso pra bater uma solução semanal, que é uma solução mais diluída, né? E aí você bate semanalmente e esse é o resultado. Basicamente, o cultivo da vanda é isso. Sabe? Ela não gosta de ficar enfiada. Essa aqui tá começando a se recuperar. As raízes estão secas. Estão feias. Tá vendo? Ela tá começando a se recuperar. Então, elas ficam no sol, filtrado pelo sombrite. Tá vendo? Foi botar no sol com o sachêzinho e elas começaram a desenvolver. Então, você molha duas vezes por dia. É por dia, gente. Duas vezes por dia. Não é duas vezes por semana. Porque as raízes das vandas ficam expostas. Elas não ficam dentro de substrato. As raízes da vanda são raízes pendentes. Como vocês podem ver aqui, ó. São raízes pendentes. São raízes que gostam de ficar pro lado de fora. Ao contrário de uma falainópsis. A falainópsis, ela não se importa. Ela não liga de ficar com as raízes enfiadas dentro do substrato. Mas, as vandas, sim. Então, você vai deixar as raízes cair. Vai molhar duas vezes por dia. A adubação é adubação normal. Sachezinho de rinite. Porque como não tem substrato, então não tem como segurar a adubação. Entendeu? Então, vocês vão molhar. Recapitulando. Molhar duas vezes por dia. E se você tiver essa disponibilidade, essa condição de molhar duas vezes ao dia, é melhor pra ela. E pra manter sempre a umidade, deixe as sacolinhas. As sacolinhas de chup-chup. Entendeu? Porque, olha só. Isso aqui eu fiz questão de não encher pra mostrar pra vocês. Isso aqui, ela furou a sacola. Esse resultado aqui, eu obtive com o sachê do rimitsu. O ceacrópice semanal. Luminosidade, igual vocês podem ver aqui, olha. O sol. Filtrado, né? Tanto pelo sombrite, quanto meu pezinho de maracujá. E vocês vão ver que ela vai desenvolver. Às vezes as plantas são tão simples, eu falei até isso já. O cultivo de algumas plantas é muito simples, mas acaba se tornando difícil pela simplicidade do cultivo da planta. Aí, às vezes, a gente acha que é difícil igual as outras, né? Mas não, é um cultivo muito simples. Molha todos os dias, duas vezes por dia. Adubação com o rimitsu, três vezes a cada três meses. Põe o sachêzinho lá, daqui a três meses. É bom, gente, colocar uma etiquetinha. É interessante. Colocar etiquetinha e anota a data da última adubação pra você não se perder. Porque, por exemplo, eu coloco a cada três meses. Então tá, botei em janeiro. Depois, três meses, três meses. Só que, às vezes, você adquire ou ganha uma planta no intervalo disso aí. A adubação dela vai ser diferente. Aí, pra você não se perder qual é o dia de quem, então é melhor você botar uma plaquinha identificando a data da última adubação. É muito interessante isso e você vai ter um controle. O cultivo da vanda é muito simples. É muito simples, não exige muito cuidado. É claro, você não vai poder botar ela lá no sol pleno, só de meio-dia. Aqui é 13 e alguns quebradinhos já, porém, é filtrado. É um sol filtrado. E é basicamente isso, gente. Esse aí, vou frisar bastante. Adubação trimestral. Mas você pode, não te impede de bater um adubo foliar. Semanalmente não te impede. Eu, particularmente, eu uso só o Seacrop mesmo e o Rimitsu. E eu vou dar uma dica pra vocês a respeito das vandas, que eu até perdi, eu perdi uma haste floral por conta disso. E como fica no tempo, vou mostrar pra vocês. Essa daqui estava com uma haste floral maravilhosa. Não sei se vai dar pra filmar. Mas, ali ó, sabe o que aconteceu? Excesso de água matou essa haste. Então, ou seja, a haste ficou empoçada a água. Ficou empoçadinha a água aqui. E aí, apodreceu a haste floral. Porque aqui acumula água quando chove, quando você rega. E aqui fica... E é de onde sai a haste floral. Acumulou a água, apodreceu a haste. Então, eu perdi a haste. Como eu também trabalho fora, essa é uma das desvantagens de você cultivar uma planta em orquidário que não tem lona. Que, às vezes, você perde alguma haste ou perde alguma planta por acúmulo de água. Mas eu vejo mais vantagens em não ter uma lona cobrindo o orquidário do que desvantagens. Eu prefiro ter sombrite no local de lona. Se você tiver um orquidário com sombrite, não é necessário a lona. E vice-versa. Porque senão você também tira demais a luminosidade e fica muito escuro. E planta precisa de sol por conta da fotossíntese. Precisa do sol. Ela se alimenta dos raios do sol. Então, essa é a dica. Está vendo? É mais vantajoso você botar sacolinha de chup-chup que é mais barato. Você amarra. Está vendo? Amarra na própria raiz. Isso prejudica? Está aqui a prova. Isso que não prejudica. Não prejudica a raiz. E olha só quantas raízes novas. Então, aí fica a dica do cultivo de vandas. Se você tem dúvida se ela aguenta sol, está aí a sua resposta. Esse foi o vídeo tirando suas dúvidas sobre o cultivo de vanda.